Ó Daí Tunico Obrigado aí o Antônio Rodrigues Que tá presente aqui também, obrigado Vem aqui Tunico, bateu um papo comigo Vem cá Tunico Vem cá rapaz E acabou Antônio Rodrigues Isso Eu queria Antônio Que você ia aproveitar essa oportunidade Pra convidar o povo né Pra compartilhar nossa live também Compartilhar essa festa maravilhosa E deixar o microfone à sua inteira disposição Até pra agradecer o prefeito Agnaldo Por tudo Que ele está fazendo Pela cultura Não só na origem italiana Mas sim no modo em geral Boa tarde, obrigado pela tua presença aqui Eu que agradeço Quero te parabenizar já A gente que viu nascer o Canta Viola Lá na UNITV Tu e o Serjão Montaram aí essa equipe maravilhosa 15 anos já de estrada Eu vou pra 20 Perto de 20 Conversa de Budquim Que eu tive 3 anos Na TV Cabo E agora 16 anos Na UNITV Então É um prazer imenso poder estar aqui Eu que vi Realmente vocês Nascerem aí pro sucesso E oportunizar né Tantas e tantos artistas Que tem aqui Por exemplo Que tem na nossa região E que ganham O espaço No Canta Viola Então o Canta Viola Sul É sem dúvida O maior programa Da nossa musicalidade Da nossa música raiz Em toda a região Tá bom? Agradecer O prefeito Prefeito Júlio Cancelier O Júlio hoje foi meu Supervisor aqui Durante o Durante A transmissão Do 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 Conversa de Budquim Hoje ao vivo Direto daqui O Júlio Supervisionou tudo Quero agradecer O prefeito E acima de tudo Também os Polenteiros Né? Né? Amigos de Da Polenta Que fizeram O tombo da Polenta Hoje aqui Gente Não tem muito O que falar Parabenizar o povo De Pés das Grandes Acreditem Acreditem Nesse potencial Que se chama Turismo Porque ele começou Agora Ele saiu De casa E tá indo Pra rua E precisa De vocês Vocês precisam Acolher Bem As pessoas Que a partir de agora Passarão a vir Visitar Pedras Grandes A Zambuja E outras comunidades Tá bom? Um forte abraço Fique com Deus Conte sempre comigo Um abraço Obrigado Valeu Antônio Obrigado aí Pela tua participação Aqui Abração E já tá chovendo Na véia A Zambuja De guerra Aí ó Tá chovendo Tá chovendo Vamos lá Lá fora Chove aqui dentro Pinga Mais uma atração Ó Nós temos aqui A mala E o chapéu Da fazenda Aqui ó O pessoal Tá vendo Aqui Tá bom Quem quiser Aproveitar Pra tirar Uma fotinho Né A Record Em breve Já vai exibir Novamente A fazenda 14 Né Aí você já leva Uma lembrança Aí Da mala E o chapéu Estaremos em Estaremos em Meleiro Dia 7 Live E gravação Do programa Lá em Meleiro Tá bom No dia 11 Estaremos Com a live Do Jair Gesiel Pai e Filho Lá na Taipa Em Orleans Com a participação O microfone E o microfone Agora Adiós Prazer é nosso Aqui Tá bom O que você vai cantar Primeiro O hino da imigração America America Vai lá então Capricha Vai lá Segura Dalla Itália Nós Siamo Partide Siamo Partide Com o nosso Honore 36 Diorne Del Máquina Evapore É Nel América Nós Siamo Arrivale America 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 Cosas Máquina América 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 É um belo Marçolino De fiores América Nel Américo Américo Máquina Américo Amém. 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 É um bairro azulinho de ouro. Canta minha gente, vem que a festa é boa, aqui o bicho pega e a galera ri à toa. Em sua companhia fica tudo azul, simbora vem pra cá, esse é o nosso lugar, canta a viola azul. Corola é Corola, né? E tem mais, tem mais carros aqui, me acompanha, me acompanha. Renegade, o Jeep Renegade também, top de linha. Ó, a sua espera, pega o seu usado, tá bom? Como parte de pagamento, financia vários bancos, facilita muito. Pessoal da Guiz Veículos facilita muito pra vocês. Tem aqui ó, esse polo também novinho, calçadinho de pneus, tá a coisa mais linda do mundo. Top, top, top. Já tem mais um golzinho preto aqui ó, tem um gol preto, tem uma estrada lá também. Eu vou mostrar mais carros pra vocês aqui. Guiz e veículos, bão demais. Me acompanha, me acompanha, vambora. Olha essa Kombi, é 93? 94, é 94. Olha essa Kombi, é relíquia. Aí ó, pouco mais, tem 24 mil quilômetros rodados só. Ela é nova, estado de zero. Vamos dar uma olhadinha nessa Kombi? Vamos dar uma olhadinha nessa Kombi aqui? Você que tem vontade de montar aí um motorhome pra você pegar estrada, né? Olha aí. Olha só essa Kombi. Tá novinha, novinha, novinha. Vale a pena você vir aqui pro Guiz e veículos. Bancos novos, tudo novinho. Poucos quilômetros rodados. É uma maravilha. Olha, olha a calota. Ó, a calotinha das antigas. Olha aí, olha aí. É show, né? É show. A frente dela, a frente dela. Vamos mostrar a frente dela aqui. Vamos mostrar a frente dela. Uma Kombi 94. Top. Você que tá procurando uma Kombi. Guiz e veículos. Aqui em Pedras Grandes tem. Você tem que vir pra cá, porque aqui, com certeza, você vai negociar. Não esquece não, hein? Traz seu carro pra dar de entrada a sua moto. Facilita também na hora de financiar. Eles fazem de tudo pra vocês aqui, viu? Carro com procedência, documentação em dia. É só pegar e viajar, tá certo? Guiz e veículos aqui em Pedras Grandes, meu povo. Localizada entre a serra e o litoral, a cidade de Pedras Grandes é o terço da colonização italiana em nosso estado. Terra da Uva Guetti destaca-se pela produção do vinho típico, que atrai turistas por todo o estado. Um imenso potencial de crescimento, reafirmado através de obras que colocarão pedras grandes no roteiro nacional do turismo cultural. O parque turístico, o museu da cultura italiana e as pavimentações já confirmadas pelo governo do estado, fazem da região a melhor oportunidade para investir no mercado. A hora é agora. Não perca tempo. Se você busca um investimento seguro e com alto potencial de retorno, entre em contato pelo site ou WhatsApp. Imobiliária Veneto, tornando seus sonhos possíveis. Pedras Grandes, a primeira colônia italiana no sul de Santa Catarina. De braços abertos para receber você em um impressionante passeio pela história, natureza e gastronomia. Caminho entre a serra e o mar, resgatando o passado, fazendo o presente, construindo o futuro. Com a rodovia da imigração italiana, todos os caminhos levam a pedras grandes. Mega Optica. Armações e solares nacionais e importados com as mais renomadas grifes. Relógios analógicos, digitais, smart, joias e semijóias, laboratório próprio, pagamento facilitado. Trabalhamos com vários convênios, inclusive o da Associação da Prefeitura. Mega Optica. O melhor preço da região. Lojas em Tubarão, Capivari de Baixo, Gravatal e Pedras Grandes. Vem pra Mega. Vem construir ou reformar, vem pra Pisarte. Aqui você encontra porcelanatos com os melhores preços da região, com qualidade, requinte e bom gosto. Tudo à pronta entrega, com parcelas de pagamento facilitado. Pisarte, pisos e porcelanatos. Seu ambiente com estilo. WhatsApp 48996239621 Siga nossas redes sociais. Arroba Pisarte Porcelanatos. Avenida Expedicionários José Pedro Coelho, 1774, bairro Humaitá, Tubarão. Angel Salgados. Salgados congelados com quantidade e uma grande variedade de produtos fritos. Conheça alguns dos nossos produtos. Você vai se surpreender com nossa qualidade e com nossos sabores. Realize um orçamento hoje mesmo para sua empresa. Atendemos nos estados de Santa Catarina e litoral norte do Rio Grande do Sul. Angels Salgados. Sangão Santa Catarina. Telefone 4836550664 WhatsApp 48996133625 Siga nossas redes sociais. www.angelssalgados.com.br Instagram, angels__salgados Canta minha gente, vem que a festa é boa Aqui o bicho pega e a galera ri à toa Em sua companhia fica tudo azul Simbora vem pra cá, esse é o nosso lugar Canta Viola Sul A Viola do Keyes aí, já pode tirar, tá? Essa cadeira aqui pode ser pra você ou não? Pode? Beleza. Isso. Vamos com mais uma apresentação. O Fernando que tá se recuperando de uma cirurgia que ele fez no pé, mas até poucos dias tava com as muletas, mas agora graças a Deus Não tá precisando mais, graças a Deus Eu convidei pra ele vir participar Dessa Dessa festa maravilhosa que acontece aqui na cidade Bom Vamos preparar Você é depois? Então tá, tá já, pode Beleza Mas se quiser já deixar plugado ali Ele vai fazer participação contigo também ou não? Vou ele sozinho Então é bom já deixar plugadinho já certinho Isso Bão demais da conta Olá Estamos ao vivo Direto de Asambuja Da festa de 145 anos Da imigração italiana Parabéns ao prefeito O asfalto, pessoal Estão trabalhando firme aqui Na primeira etapa do asfalto da rodovia da imigração O asfalto na chegada da cidade Que é de responsabilidade É de responsabilidade do governo do estado Mas o prefeito Conseguiu Depois de tantos anos A realização desse sonho Que é o asfalto na chegada da cidade de Pedras Grandes Olá pessoal A gente da festa de Asambuja E agora na parte das barraquinhas, né? Os produtos coloniais A Regina Pesanagem A Regina Tendo um ótimo aqui atendimento Tá dando um ótimo atendimento A clientela Tudo feliz Pode filmar Mostra a clientela A Regina Um pouco mais sobre a sua geleia Eu faço assim Eu uso só com a fruta Né? E o açúcar cristal É sem conservante E bem artesanal mesmo Bem gostosa É isso aí Um pouquinho pra cá Vamos ver como é que ela Ana Felipe Ana Felipe Ei, ei, ai Ei, ei, ei Ei, ei, ei Estamos aqui com a Ana Felipe Segue o surunga lá solta E um reiteiro sonolento Te acentrava ali do vento Por gritos Por bolicheiro Traga a mascanha parceiro Aurora agora se muda Vem que o cheiro da cremuda Se mistureu do candeiro E o chinare do se assanha Um ladra irá na isca Algumas até se arrisca Mordendo no barbicacho E o ru de candeiro Gosto Às vezes vai ir se apagando Mas o patrão vai andando Oi, tô no mar do meu lado Eu dançei todas as barcas Com a morena faceira Tinoca flor de primeiro Minha altura e mesma idade E que se foi pra soledad Voltei pra casa solteiro E o surungo necanteiro Só deixou pra me saudar Segura, Fernanda! Abraço ao pessoal do Parragão E quem tá assistindo a nossa live A Dona Angélica Lá da Anjos Salgados Abraço pra você então do Sangão Opa! E se eu pedir o fundo da grota, sai? Vai! É agora, companheiro Não se aperta em lugar largo Vamos lá Quer banquinho aqui? Fica à vontade aqui Fica à vontade aí Te ajeita aí Te ajeita aí Isso! E o pessoal que souber aí Todo mundo sabe, né? Hoje todo mundo sabe cantar o fundo da grota Vamos com o fundo da grota Só pra ver o que que vai dar É isso! Ao vivo, meu povo! Aê! Senta o dedo aí, Fernandinho! Fui criado na campanha Em rancho de barro e capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passarão Me queia remenado Dormindo pelos galpão Perto de um fogo de chão Os cabelos em fumaça não Quando rompece lá da alva Aquela chaleira já nunca se clara o dia Nem ferro de arreio de lixo nem se varia Enquanto uma saracura vai cantando em boleirada E suguei todo soro E lá no piquete lixa por todinho Da boca da noite me aparece um zurilho E vem mijar perto da casa Vai ficar a cara chorada Numa camada peleiro Me acordo de madrugada Escuto uma mão pelada Aquando não banha da alva Me criei a chique bagua Orando o sistema antigo Romendo um feijão mexido Com pouca graxa e sem sal Quando rompece lá da alva Aquela chaleira já nunca se clara o dia Bebe um arreio de lixo nem se varia Enquanto uma saracura vai cantando em boleirada E o suguei todo soro E lá no piquete lixa por todinho Da boca da noite me aparece um zurilho E vem mijar perto da casa Vai ficar a cara com a picada E formando um alambrado na beira de um corredor No cabo do socado As mãos brotadas de calor E no meu mango eu instalo E sigo a minha camperada Uma perna e resabeada Moe me espanta o cavalo Quando rompece lá da alva Aquela chaleira já nunca se clara o dia Meu pingou de arreio de lixo nem se varia Enquanto uma saracura vai cantando em boleirada E o suguei todo soro E lá no piquete lixa por todinho Da boca da noite me aparece um zurilho E vai mijar perto da casa Pra ficar a cachorrada Já larga mais um gaitaço aí Já larga mais um gaitaço aí Porque aqui a festa não pode parar Oi, Fernando, vambora O Jair da dupla Jair Rezeal Pai Filho também tá acompanhando aí Obrigado A Nadir e o Altair Lá em Barracão também tá acompanhando Obrigado Vamos lá, mais uma Olha, vambora Levantando o peirense no eloberra Batendo o sincero sobre o passoreio Refugância e se golpeando o laço Se enche a meu picaço atirando o freio Cê veio me matar bem de madrugada O Messeia lida no clarar do dia Num fundo onde é campo é gritar com a boiada Pra vir pra mangueira numa manha fria Turo no Brasil no arisco e ligeiro Atira o sucheiro no meu cusco amigo Garrote na tropa no berro e no coice A roda de valente a camperar comigo Quem tem fé no braço arma paixou cheira Retomar o vascaço sob atirador Já cai a carca no centro da mongueira Ponto bapejeirão pra um castrador 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 Oatacurubi Se der meu irmão canhada vai e vem Sobre esvago as cinzas Sobre ateu tição Castração apial o outro igual Não tem esse ritual aqui no meu rincão Oh, maravilha! Fernandinho, segura aí. Fernandinho também, eu vou te convidar aqui o Júlio. E aí, eu vou te convidar. E aí, eu vou te convidar. E aí, eu vou te convidar. Acho que a gente fez uma edição limitada para agora. Já aproveitando, a gente vai estar lançando outra cerveja com os pontos turísticos de pedras grandes. Tudo em parceria aí com a prefeitura. A gente quer agradecer eles também, que sempre apoiaram a nossa cervejaria, que sempre são bem parceiros da gente. Então, eu também vou te dar uma dessa aqui de presente. E é uma edição especial que a gente está disponibilizando em chope, na festa e em lata para quem quiser levar para casa também. Olha, parabéns, hein? Olha, não sei se eu vou abrir, cara. Tão bonito que é que eu acho que eu vou deixar lá na minha estante lá. Ou eu tomo e guarda-lata, né? Tá certo? Eu acho que eu vou fazer isso aí mesmo. Obrigado e parabéns aí pelo lindo trabalho de vocês aí, viu? Legal, né? Obrigado e parabéns. 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 E parabéns. Obrigado e parabéns. Obrigado e parabéns. Сергão Polis Por Solso Aêe. Os dois Fernandos. Fernando e Fernando. Bão demais. Vamos fazer mais uma? Puxa mais uma. O que tem a rosa? Puxa mais uma. O que tem a rosa Tão desolhada Foi o sereno Da madrugada O que tem a rosa Tão desolhada Foi o sereno Da madrugada Chorei e choro Nesta viola Só ela mesma Não consola Chorei e choro Nesta sanfona Só ela mesma Não me abandona Vamos lá Delicadeza, rosto formoso Adeus, adeus, coração mimoso Delicadeza, rosto formoso Amém 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 Canta minha gente Vem que a festa é boa Aqui o bicho pega e a galera via toa Em sua companhia fica tudo azul Simbora vem pra cá Esse é o nosso lugar Canta a Viola Azul Fala meu povo, estou aqui em Pedras Grandes Guize Veículos, dá só uma olhadinha nesse Corolla Que coisa mais linda, olha só Imagina você com um Corolla Corolla é Corolla, né? E tem mais, tem mais carros aqui Me acompanha, me acompanha Renegade, um Jeep Renegade também Top de linha Ó, a sua espera Pega o seu usado, tá bom? Como parte de pagamento Financia vários bancos Facilita muito Pessoal da Guize Veículos Facilita muito pra vocês Tem aqui, ó Esse polo também Novinho Calçadinho de pneus Tá a coisa mais linda do mundo Top, top, top Já tem mais um golzinho preto aqui, ó Tem um gol preto Tem uma estrada lá também Eu vou mostrar mais carros pra vocês aqui Guize Veículos Bão demais Me acompanha, me acompanha Vambora Olha essa Kombi É 93? 94 É 94 Olha essa Kombi É relíquia Tá aí, ó Pouco mais Tem 24 mil quilômetros rodados só Ela é nova Estado de zero Vamos dar uma olhadinha nessa Kombi? Vamos dar uma olhadinha nessa Kombi aqui? Você que tem vontade de montar aí Um motorhome pra você pegar estrada Né? Olha aí Olha só essa Kombi Tá novinha, novinha, novinha Vale a pena você vir aqui pro Guize Veículos Bancos novos Tudo novinho Poucos quilômetros rodados É uma maravilha Olha, olha a calota Ó, a calotinha das antigas Olha aí Olha aí É show, né? É show A frente dela, a frente dela Vamos mostrar a frente dela aqui Vamos mostrar a frente dela Uma Kombi 94 Top Você que tá procurando uma Kombi Guize Veículos Aqui em Pedras Grandes Tem Você tem que vir pra cá Porque aqui, com certeza Você vai negociar Não esquece não, hein Traz seu carro pra dar de entrada Sua moto Facilita também Na hora de financiar Eles fazem de tudo pra vocês aqui, viu? Carro com procedência Documentação em dia É só pegar E viajar Tá certo? Guize Veículos Aqui em Pedras Grandes Meu povo Localizada entre a serra E o litoral A cidade de Pedras Grandes É o peço da colonização italiana Em nosso estado Terra da Uva Guete Destaca-se pela produção Do vinho típico Que atrai turistas Por todo o estado Um imenso potencial de crescimento Reafirmado através de obras Que colocarão Pedras Grandes No roteiro nacional Do turismo cultural O parque turístico O museu da cultura italiana E as pavimentações Já confirmadas Pelo governo do estado Fazem da região A melhor oportunidade Para investir no mercado A hora é agora Não perca tempo Se você busca um investimento seguro E com alto potencial de retorno Entre em contato pelo site Ou WhatsApp Imobiliária Vêneto Imobiliária Vêneto Tornando seus sonhos possíveis Funerária Santa Rita Siga nossas redes sociais Arroba funerária e capela Santa Rita TV Rua 27 de maio 80 Centro Tubarão Santa Catarina Telefone 48 3622 1747 A JN Vieira Esquadrias Tem sido referência Em toda a região Sul de Santa Catarina No que tem de mais simples Ao mais moderno E sofisticado Na área de esquadrias De alumínio e vidros Profissionais qualificados Sempre buscando inovações Para atender as necessidades Dos seus clientes JN Vieira Esquadrias Rua Silvio Burigo 2681 Tubarão Siga nossas redes sociais Arroba JN Vieira Serralheria Ponto Oficial Canta minha gente Vem que a festa é boa Aqui o bicho pega E a galera Via toa Em sua companhia Fica tudo azul Simbora Vem pra cá Esse é o nosso lugar Canta a viola sul Muito bem, estamos de volta direto Aqui da festa em Azambuja Pedras Grandes Santa Catarina Pra você que está assistindo Em qualquer lugar do Brasil Até fora Muito, mas muito Boa tarde Eu estou aqui com o Alisson Secretário de Cultura de Siderópolis Ele está aqui pra fazer um convite Porque vai ter uma grande festa Em Siderópolis Eu gostaria que ele cumprimentasse O pessoal que está acompanhando A nossa live E o público aqui presente Arson, boa tarde Boa tarde Boa tarde a todos Boa tarde Adriano E então estamos aqui Pra divulgar Nossa Expo Beluno Que acontecerá De 12 a 15 de maio No CTG Rio Jordão Em paralelo Também temos aí O oitavo rodeio crioulo Nacional Então estamos convidando A toda a nossa Santa Catarina Semana que vem Vamos na Assembleia Legislativa Divulgar E esperamos todos lá Uma grande exposição Uma grande exposição Então Uma feira No estilo Agroponte Com exposição de animais De maquinários Feira cultural Feira de turismo Em nossa querida Nova Beluno No Siderópolis Todos estão convidados A passar por lá Uma mega estrutura Com shows também Nacionais Estaduais Estão todos convidados E parabéns a Zambuja Pelos 145 anos De imigração italiana Arisson Um abraço pra você Muito obrigado E sucesso na festa lá Tá bom? Obrigado Muito bem Seguindo então aqui Com o programa E eu quero convidar A Júlia Lemos Para os aplausos de vocês Boa salve de pausa A Júlia Que é aqui da cidade também Aê Júlia Como é que você tá? Tudo certo Bom demais Prazer estar te recebendo Aqui no programa Prazer é todo meu Pela primeira vez E você vai cantar pro povo Isso Simbora Vamos lá então Júlia Lemos Pedras Grandes Simbora então Primeira vez Guarde suas almas Já me machuca tanto Suas palavras Eu tô querendo Uma conversa civilizada Sei que tá esperando Uma crítica Mas tô correndo Dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem batéia Não tem bebida Quem sabe assim, ó Quem sabe assim, ó Você com a aiva me atacando E eu só com o peixe Dou o troco Você sabe que a gente Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas Como se duas facas se riscassem procurando o corte E são dois corações disputando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas almas Hoje não tem vítima Não tem batéia e não tem bebida Oh, oh, oh Oh, oh, oh Como se duas facas se escassem procurando o corte E são dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou troco, troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando o corte E são dois corações disputando quem é o mais forte São dois corações disputando quem é o mais forte Júlia Lemos! Obrigada! Parabéns pela voz, linda interpretação, parabéns viu? Muito obrigada! Você é natural aqui de Pedras Grandes mesmo? Não, eu sou de Ribeirão da Areia Ribeirão da Areia fica... É Pedras Grandes, é Pedras Grandes, Pedras Grandes Tá certo, ó Agora, vai Tá, segura, segura, segura Vai, vai, vai lá Vai lá Segura, meu povo A porta de uma bodega largada daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e o copo na mão Então olhe de canto e de olho julgando esse cidadão Quem nunca perdeu o amor e chorou E atire o primeiro... Eu quero ouvir assim, ó Onde está, meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rola o coração na cama Gêmea e alto e diz que ama Depois se esquece de ver Segura, Júlia! Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez O quê? Essa bandida rola o coração na cama Gêmea e alto e diz que ama E depois se esquece de ver Simbora! Programa Canta Piaçu A Zambuja Na porta de uma bodega largado daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ovo, cigarro na orelha e o copo na mão Não olhe de canto e de olho julgando esse cidadão Quem nunca perdeu o amor e chorou E atire o primeiro... E o quê? Onde? Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez E essa bandida rola o coração na cama Gêmea e alto e diz que ama Depois se esquece de ver Tá pendurada na boca de outro caboclo Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez E o quê? E essa bandida rola o coração na cama Gêmea e alto e diz que ama Depois se esquece de ver Tá amando outro corpo do jeitinho que a gente fez Essa bandida rola o coração na cama Gêmea e alto e diz que ama Depois se esquece de ver Eita nóis Vamos também Muito bem Júlia Lemos aqui no programa Júlia só um minutinho Que eu quero falar com o Ed O Ed Fernandes Quero saber onde ele está Ele está visitando os estantes E quem ele vai entrevistar agora Ed Boa tarde Boa tarde Onde é que você está caboclo Olá Adriano Boa tarde Boa tarde Adriano Estamos aqui nas barracas Adriano Dessa festa linda maravilhosa Que está acontecendo 145 anos de azambuja Que maravilha Eu estou aqui Adriano Com o Alan O Alan ele produz O brigadeiro gourmet Hum Nem gosto Alan tudo bem Alan Tudo bom Tudo ótimo Alan conta um pouquinho mais Sobre o brigadeiro gourmet Bom a gente já tem empresa Desde 2015 Há 7 anos em Tubarão E produz brigadeiros Bolos Enfim Vários produtos na área E a gente participa muito de feiras Então a gente tem um grupo Também de artesanato Que a gente acaba participando Das feiras na região Nas festas E eu percebi Que o brigadeiro acabou O pessoal levou tudo É uma prova que é bom mesmo Infelizmente ou felizmente Acabou Mas é bom É isso aí Alan Obrigado Sucesso Boas vendas Amanhã tem mais um dia de evento Obrigada Vamos agora falar aqui com a Maria A Maria Ela queria um tique de laços Olá Maria Tudo bem? Boa tarde Tudo bem? Maria Um pouquinho mais sobre o seu trabalho Eu estou vendo Que é lindo hein As mamães Que tem aquela filha Que gosta de enfeitar Aqui é o lugar Aqui é o lugar certo É só de procurar Então o trabalho É só de procurar Olha só se é o mundo encantado Adriano Já que o mundo encantado Deu uma festa Por que não Eu vou colocar o O bater E aí Adriano O que é que tu acha Adriano? O que é que tu achou? Ô Brilho Eu achei que essa coca é fanta Obrigado 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 Maria Sucesso Boas vendas Boas vendas Vamos lá Chega mais Chega mais aqui Aqui Opa Ó Vamos falar agora Com a escritora Ni Ramos Olá Ni Tudo bem? Ela é escritora pessoal Olha que legal Presente aqui na festa Ni Fala um pouco mais Sobre os seus livros Seu trabalho Oi Boa tarde Os meus livros Eles são de ficção científica Eu tenho infinitos Que foi o meu primeiro livro Depois infinitos quebrados Que foi o segundo E o Imago Que é um drama Foi o terceiro livro Olha só que legal E você que gosta de ler Gosta de viajar Gosta de Sempre quando for passear Levar Um livro Para estar lendo Na sua bagagem Está aqui ó A escritora Ni Ramos Ni Sucesso Belíssimo trabalho Tá Tchau 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 Vamos lá Vamos mais uma aqui Vamos falar com a Daiane Nunes 2D Artesanato Olá Dai Tudo bem Dai Fale um pouquinho mais Sobre as suas obras Isso aqui é uma obra-prima Né Dai Então Boa tarde Eu trabalho com A costura criativa Participo da Feira Criarte No Cubarão Então estão todos convidados para conhecer o nosso artesanato E amanhã, se Deus quiser, se a chuva cooperar, a gente vai estar aqui Isso aí mesmo, aqui diretamente das barracas da festa de aniversário 145 anos de Ajampuja Adriano, vai daí do palco que já já eu vou visitar a barraca do chope, Adriano Muito bem, hoje eu gostaria depois que você visitasse também A tenda ali do Carlinhos Automóveis, tá bom? Daqui a pouquinho você vai ali Bom, a Júlia vai cantar, vai cantar mais para nós, vai Júlia! Júlia Lemos, vai, segura! Olha o Mickey Júlia Lemos Música Screamy, shout Oh, I'm the region's hair, we're not the region's hair When I'm the lion Going on the red political craze And you ain't gonna have a good time The best thing about being a woman Is no way to be the head Before you see her Oh, oh, oh Going crazy Literally, yeah Man, truth, truth, truth Oh, oh, oh We go away Ooh, in your head and start Gain the action Feel the direction Gonna my head Do it, yeah Oh, oh, oh We go away, yeah Ooh, in your head and feel Man, I feel like a woman I ain't gonna break tonight I ain't gonna take Baby when I'm the lion Going on the red political craze And you ain't gonna have a good time I ain't gonna have a good time The best thing about being a woman The best thing about being a woman Is no way to be the head Ready for it Oh, oh, oh Going crazy Oh, oh, oh The best thing about being a woman Who is who is who is ? We go away Ooh, in your head and start So, oh Gain the action Feel the direction i wanna make that Oh, oh Oh, oh Hold the эти Ooh, in your head and feel Man, I feel like a woman Oh, yeah Oh, yeah The best thing about being a woman And let it fall, fall, fall Oh, I'm going crazy But I'm going to believe Man, I'm sure the self's curse Oh, I'm going to go out Oh, yeah, I'm going to stop Give me the action Feel the direction Y'all have my head to the death Oh, I'm going to go out Oh, yeah, I'm going to be hurt Man, I feel like a woman Oh, yeah Oh, yeah, I'm going to go out Canta mais pra você que tá nesse momento aqui na live E pra vocês que estão aqui, tá certo? É o programa Canta Viola Da NDTV, da Record TV E vamos lá, vamos de Júlia Lemos Vamos aqui no programa Sei que não aguento mais Sofrer desse jeito Me dói lá no fundo e me machuca o peito Porque Ele não me quer E eu só sei que a minha vida agora Eu não vejo sair E não consigo mais tirar o amor da minha vida E dentro de mim E Ele veio como um vendaval Passou, levou e me deixou assim Mas por que me traiu E me abandonou Será que tudo que você e eu vivemos juntos E nada adiantou E ficou um vazio Aqui dentro de mim Será que se cansou Se embora assim, ó Sei que não aguento mais Sofrer desse jeito Me dói lá no fundo e me machuca o peito Porque Ele não me quer E eu só sei que a minha vida agora Eu não vejo sair E não consigo mais tirar o amor da minha vida E dentro de mim E Ele veio como um vendaval Passou, levou e me deixou assim Mas por que me traiu E me abandonou Será que tudo que você e eu vivemos juntos E nada adiantou E nada adiantou E ficou um vazio E ficou um vazio Aqui dentro de mim, será que se cansou? Me escolher agora sem mentiras, por favor. Aê! Obrigado! Bom demais, meu povo! Olha, a festa, logo mais, vai ter o show nacional com o Rinaldo. E depois, amanhã, continuam as festividades dos 145 anos aqui de Azambuja, tá bom? Vamos lá! Gente, então, aproveitando a oportunidade de mandar um abraço para o pessoal de Olhense. Obrigado por todo o carinho. E também lembrando que essa música que eu cantei agora é composição minha. Opa, legal! É meu trabalho, minha composição. Parabéns! Imagina! Show de bola, bom demais! Vamos lá! Ó, por falar em Olhens, dia 13, eu vou estar lá no Ataipa, hein? Vou estar lá com o Canta Viola, com o Jair Gesiel, e eu vou levar também o Caipira Tonho Prado, da TV Aparecida. E se ela quiser ir, nós levamos também. Júlia, canta mais, Rupo, vai lá! Simbora! Bebi, liguei, viu? Acordei mais uma vez, embriagado, e o seu cheiro impregnado na minha roupa. Só fica o resto do seu beijo na minha boca, você deu falta e o coração entrou na foca. E a minha saudade já tinha tomado um rumo na vida, mas desandou com a sua ligação perdida. Eu quero ouvir assim, ó. Só me dá prejuízo, só me dá prejuízo. Só fica o resto do seu beijo na minha boca, você deu falta e o coração entrou na foca. E a minha saudade já tinha tomado um rumo na vida, mas desandou com a sua ligação perdida. E eu quero ver assim, ó. Faltou coragem pra dizer que não, bebi, liguei, falei no seu colchão. Eu chego apaixonado e saio arrependido, que amar por dois só me dá prejuízo. Faltou coragem pra eu dizer que não, bebi, liguei, falei no seu colchão. Chego apaixonado e saio arrependido, que amar por dois só me dá prejuízo. Só me dá prejuízo. E amar por dois só me dá prejuízo. Chego apaixonado e saio arrependido, amar por dois só me dá prejuízo. Júlia, Júlia Lemos. Eu já vou, não sei se o Ed já está lá no Carlinhos Automóveis, se ele estiver lá, nós já entramos ao vivo de lá. Já está por aí, Ed? Olá, Adriano. Olá, Adriano. Estamos aqui já, Adriano. Diretamente agora aqui, ó, da tenda Carlinhos Veículos, Carlinhos Automóveis. Pensou em trocar de carro? Você quer melhorar a sua vida agora pra ter um conforto melhor? Troque seu carro, Carlinhos Automóveis. Dá negócio no Carlinhos ou não? Com certeza. Negócio de primeira. Negócio de primeira. Pega o carro da gente, o nosso carro, você pega em troca e ainda avalia com preço bom? Sim, pega na troca e ainda avalia com preço ótimo. É isso aí, ó. Carlinhos Automóveis. É isso aí, pessoal. Pensou em trocar de carro? Você já sabe, né? Carlinhos Automóveis antes de Pedras Grandes. Chegar na entrada de Pedras Grandes, você vai se deparar com Carlinhos Automóveis. Adriano, eu vou entrar agora, Adriano, da barraca aqui do Shopping Artesanal. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo rapidinho a barraca. Por quê? Ele tem uma novidade, tá? O Christian tem uma novidade aqui. E a gente vai mostrar pra você rapidinho. Olá, Christian. Tem como vir um pouquinho? Estamos ao vivo aqui, rapidinho. Rapidinho. Estamos aqui, ó, na barraca do Shopping Artesanal com o Christian. Christian, fala aí sobre a sua novidade esse ano que você lançou. A gente tá lançando pra festa aqui uma cerveja que foi feita com lúpulo plantado aqui em Azambuja. É, o Tadeu ali que é o nosso sócio plantou. Então, deu super certo. A gente conseguiu o que precisava pra fazer uma cerveja da terra mesmo. Que tinha que ter um elemento daqui, né? Já que é uma festa de Azambuja. E a gente também vai tá lançando essa outra cerveja aqui que é com os pontos turísticos de Pedras Grandes. Então, a gente vai, a gente começou com a Casa dos Arcos, que é além da entrada. Depois a gente vai pegar os pontos turísticos que são as cachoeiras, as belezas naturais, a parte italiana. Então, a gente vai tá lançando uma série colecionável dessa outra latinha. Olha só, Christian, Shopping Artesanal, lançando uma série. Cada latinha, olha só, dessa de Shopping vai ser uma edição de um ponto turístico aqui de Pedras Grandes, Azambuja e região. Então, obrigado, Christian. Vai daí, Adriano do palco, vai de música diretamente da festa de Azambuja, 145 anos. Muito bem, e a Júlia vai cantar mais uma moda pra nós. O que você vai cantar agora, Júlia? O que que eu vou cantar? É o que vim? É o que vim. Vai, vai lá, segura. Vestido de seda. Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído no canto da penteadeira Um vestido velho e cheio de poeira Jogados no quarto com barcas de amor E assim, ó Vestido de seda o seu maniquim também te deixou Ali no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto cruzou E eu também não passo de um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Aô, Teodoro e Sampaio Moda boa demais Eu já nem acento a luz no meu quarto Quando eu vou deitar Por que no escuro Não vejo no espelho Meus olhos chorando Não vou na cozinha Pra não ver dois copos vazios na mesa Fazendo lembrar Com tanta tristeza Da última noite Em que nós nos amamos Vestido de seda o seu maniquim também te deixou Ali no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto cruzou Eu também não passo de um trapo humano Sem minha querida Usado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Não sei o que faço sem meu grande amor Nossa! Essa moda é... Boa demais, é! É pra chorar na rampa, hein? Boa, boa essa moda aí Teodoro e Sampaio É a festa sertaneja direto aqui da festa, né? De 145 anos da imigração italiana A Zambuja 1877 Lágo mais tem show nacional com o Reinaldo Amanhã a festa continua E vai até a noite Vamos cantar mais uma? Bora! Bora lá então? Baixa a agulha que a moda é muito boa Vambora! Segura! Seja de mania, viu? Bora chamar Seja de mania Toda velhosa Reina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito Faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer E assim Então me ajude a segurar Se você quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa vaga é gostar de você Estou em casa Quero ir pro cinema Você não gosta Um motelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa vaga é gostar de você Então me ajude a segurar Essa vaga é gostar de você Vá! Vá! Bolsa Vou! Me ajude a segurar Cheia de mania Toda nervosa Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Combina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar você porque Não quer Então me ajude a segurar Essa bar quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa bar quer gostar de você Estou em casa, quero ir pro cinema Você não gosta Um motelzinho e você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa bar quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa bar quer gostar de você Diga, diga, diga Diga, diga, diga Muito obrigado, Júlia Obrigado aí pela tua participação Eu que agradeço Posso falar minha rede social? Claro, deve Quem quiser me adicionar no meu Instagram Arroba Júlia Lemos Oficial, foi um prazer imenso Estar aqui, a primeira vez Espero vir mais vezes Espero que todos vocês tenham gostado Aproveitem essa festa linda E muito obrigada Um abraço pra você, obrigado Obrigado, Júlia Lemos E aqui Nós temos que encerrar a transmissão Para o pessoal Da equipe do Reinaldo preparar o palco Para logo mais, tá bom? Um abraço pra vocês de casa Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado pela grande audiência E vai ter transmissão da live Pela Focus Vídeos daqui a pouco mais Tá certo? E amanhã o dia todo Abraço prefeito Abraço ao povo de Pedras Grandes A Zambuja E até uma próxima Se Deus quiser Tchau, obrigado Canta minha gente Vem que a festa é boa Aqui o bicho pega E a galera ria à toa Em sua companhia Fica tudo azul Simbora, vem pra cá Esse é o nosso lugar Canta a Viola Sul E a gente Vem que a festa é boa E a gente Vem que a festa é boa E a gente Vem que a festa é boa O que é isso?